Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard Black Bradesco é um cartão que ficou esquecido pelo Bradesco, agora voltou com tudo e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, vocês sabem que o cartão Bradesco Mastercard Black que está há muito tempo, há muitos anos, abandonado pelo Bradesco esse cartão chegou ao auge, ser um dos melhores cartões do Bradesco na época eu mesmo, quando eu adquiri o primeiro cartão Black do Bradesco nossa, Prime Mastercard Black, eu ficava assim encantado de ter um cartão top que pontuava 2.2 pontos por dólar gasto hoje, sabe qual é a pontuação desse cartão na versão normal? 1.8 a cada dólar gasto, é isso que você ouviu 1.212 é a anuidade, 1.212 anuidade do cartão Black do Bradesco e ainda 1.8 por dólar gasto o Bradesco tentou dar uma revitalizada nesse cartão trazendo consigo do dia 24 de outubro a 30 de novembro bem espertinho o Bradesco na Black Friday com a isenção vitalícia do cartão Black pois é, se você contratar o cartão Black do Bradesco gastando 3 mil reais em até 90 dias o seu cartão fica isento desta anuidade 1.212 para sempre e se você contratar um cartão adicional juntamente com o titular na hora de preencher o cadastro o cartão adicional e titular tem anuidade vitalícia desde que você gaste 3 mil reais em até 90 dias a outra forma de isentar a anuidade desse cartão é você investir nos 50 mil reais com o Bradesco mantendo então a anuidade vitalícia e o que tem de novidade nesse cartão? é que o Bradesco lançou uma promoção para esse cartão ele existe duas versões a versão Mastercard Black Varejo e a versão Mastercard Black Prime então o que diferencia um do outro é o nome a nomenclatura Prime e a outra é Mastercard Black que seria do varejo pois bem, o cliente que contratar o cartão nessa jogada da isenção vitalícia é uma campanha e a outra campanha aqui do dia 24 de outubro a 31 de dezembro de 2023 24 de outubro a 31 de dezembro de 2023 o cliente Mastercard Black tanto do varejo quanto do Prime ao invés de pontuar 1.8 por dólar gasto vai pontuar 2 pontos a cada dólar gasto nacional ou se ele estiver comprando internacional esse cartão vai pontuar 3 pontos a cada dólar gasto então do dia 24 de outubro a 31 de dezembro a pontuação do Mastercard Black do varejo e do Prime esses dois cartões que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo tanto o varejo quanto o Prime vai pontuar 2 pontos a cada dólar gasto e até 31 de dezembro se você comprar também internacional 3 pontos por dólar gasto anuidade 1.212 isenta se você participar da campanha nova contratação novos clientes que contratarem o cartão tem as regrinhas no nosso blog altarendablog.com.br tem todas as regras de quem pode participar com a contratação do novo cartão Black sem anuidade para sempre vitalícia com essa jogada de 3 mil de gastos até 90 dias ou investindo 50 mil reais então está rodando essas duas promoções essa campanha de isenção vitalícia e a campanha de pontos turbo mas Leandro vale a pena ter o cartão Black do Bradesco? bem, como vocês sabem eu estou gravando o vídeo ainda é o mês de outubro nós já estamos entrando em novembro praticamente quem tem esse cartão já tem esse cartão vai atuar o mês do dia 24 de outubro a 24 de novembro a 24 de dezembro teoricamente com a pontuação de 2 pontos nacional e 3 pontos quem usou fora do Brasil é uma campanha curta não sei te responder o porquê que o Bradesco fez isso com a Mastercard Black porque era um cartão bom o Bradesco poderia manter essa pontuação de 2 pontos como acontece com os demais bancos concorrentes Santander Unique BRB Mastercard Black Bampará Black que é 2 pontos por dólar gasto agora a C6 Bank lançou a versão Black com 2 pontos também então assim o Bradesco poderia manter para esse cartão e deixar ele com 2 pontos por dólar gasto colocar aí 2 acessos ao lounge aqui para dar um up nesse cartão novamente porque ele é muito ruim ele é muito ruim ele só não é pior porque o Bradesco trabalha com a Livelo e a Livelo é um bom programa e quem tem esse cartão e não consegue outro com o Bradesco 1.8 é melhor do que 1 1.8 é melhor que 1.5 então ele acaba sendo melhor que alguns outros cartões que o Bradesco tem então tem a versão Signature que pontua 1 ponto por dólar gasto 1.5 na versão Prime o cartão Gold da Max 1.5 o Green 1 ponto então assim ele tem ainda um apelo melhor de pontuação comparado a alguns cartões que o Bradesco também emite tá certo? mas só para você ter uma ideia de como que ele ficou ruim esse cartão que a bandeira Elo o Nankin que a bandeira Elo tanto a versão Nankin e Diners pontua 2.2 que é melhor que esse só para você entender e veio muito depois o América Express The Platinum Car pontua 2.2 o A Eterno do Bradesco que é o cartão supremo da Visa deles pontua 4 o Centurion o América Express pontua 5 o Visa Infinity é do Bradesco pontua 2 pontos por dólar gasto só para você entender tá? como que é a jogada com o Bradesco e esses cartões e o Mastercard Black 1.8 só para você ter uma ideia o cartão América Express Gold Card ele pontua 1.8 internacional que é a pontuação nacional do Bradesco Black então tirando esse período de campanha ele é um cartão que acaba sendo ruim para quem usa ele caso tenha um melhor que pontua 2 ou 2.2 mas nesse período que está acontecendo agora de 24 de outubro a 31 de dezembro 2 pontos por dólar e 3 pontos internacional acaba sendo um apelo legal então quem tem esse cartão ou quem contratou ele agora na campanha Vitalícia e for usar ele tem que usar na verdade quem pegou na Vitalícia tem que usar os 3 primeiros meses então praticamente 2 meses aí vai pontuar 2 pontos ou 3 fora do Brasil e depois vai pontuar 1.8 tá bom? então está aí para vocês a novidade o cartão Black do Bradesco chegando e chegando com tudo aí para vocês o cartão Black do Bradesco no nosso site do nosso blog tem as informações no nosso canal do Youtube tudo que você imagina tem mais de 5.500 vídeos para vocês gratuitos aí se você puder virar membro do nosso canal Iniciante Pleno Amo Alta Renda ou Black Card Luxo o link fica aqui para vocês adquirirem aí o nosso selo de membro e poder participar das nossas lives interativas e também dos nossos vídeos diários pessoal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Cláudio Santos Juliano Vieira irmão de Adriano Vieira um grande abraço Maria Cecília um grande abraço Cleide Rodrigues um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus que vocês tenham gostado Tchau, tchau.